O que que significa designação 2? Qual que é esse outro lugar que Commonwealth manda as pessoas e elas desaparecem pra sempre? Pois é, uma das maiores dúvidas do episódio 21 que eu falo pra você É mais uma referência muito clara, fora as outras que eu tenho pra falar aqui Se você quer saber, eu vou explicar tudo em detalhes, cola aqui e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem Espero que você também esteja, eu sou o João Victor, é pra você que não conhece E hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de referências de mais um episódio Sobre o 21 agora, né, que a gente já analisou e que é incrível Novamente tem outro ponto que indica a gente pra isso aqui, ó CRM, sem enrolar, clica no like, se inscreve no canal pra você não perder nada Que hoje, uma hora depois desse vídeo sair, tem live aqui no canal comentando o episódio E claro, se você quer garantir sua camiseta como essa aqui Que ainda tem algumas disponíveis ou as outras do nosso drop aí pro final da série O link tá embaixo na descrição, corre lá E é o seguinte, temos aí um episódio que não anda muito com a história Como eu disse mesmo lá na análise, mas que é cheio Lotado de segredos e coisas escondidas sem resposta Vamos começar com o primeiro ponto que é já de cara isso aqui, não tem como enrolar Connie não iria pra prisão de Alexandria Mas sim, ela iria desaparecer pra sempre Sim, meu querido, isso mesmo, caso você não tenha percebido Era exatamente isso que ia acontecer com a personagem E aqui que começa todo o grande mistério que essa parte tá muito louca Basicamente a gente tem a cena lá em que Daryl e Carol concluem que pegaram a Connie Que sim, ela era uma dos que tinha fugido, mas que acabou sendo pega depois Nessa cena, com eles ouvindo o que dizem no rádio que entrega demais É dito, ela não vai ser uma trabalhadora Ela é designação 2 Sim, é aí que tem conversas no rádio e tudo mais Indicando que é pra colocar ela no trem Que é pra ir em outra direção, meu querido O interessante é que na hora que o cara no rádio comunica o outro que ela é designação 2 Essa é a reação do cara, ele fica assustado E o outro completa, leve-a até lá com segurança Primeiro ponto, tá claro que designação 2 é uma exceção E que tem pessoas que são desviadas do ponto de ser levadas pro campo de trabalhadores E a prisão de Alexandria e vão parar em outro lugar O outro lugar oculto, que continua oculto E eles continuam fazendo referências em todos os episódios E que sim, claramente, se não fosse Daryl Carroll e Maggie salvando a Connie Ela iria desaparecer pra sempre Nem pra prisão de Alexandria ela não iria Isso dá pra confirmar E vai se conectando aos poucos Vamos seguir pro próximo ponto Maggie com o mesmo trauma do governador lá de Woodbury e de Pamela Milton A mesma coisa, sim, meu querido Comentei um pouco sobre isso na análise Mas a gente vê que na cena da floresta Quando ela encontra uma das crianças zumbificadas Ela evita de matar a criança Ela realmente não consegue matar a criança E inclusive fica tendo flashbacks do Hershel Lembrando de tudo E o ponto principal disso não é nem loucura da cabeça São traumas E que exatamente o que ela faz ali De proteger a criança zumbi É algo que o governador fazia com a sua filha zumbificada Um pouco, né? No caso dele era mais doentio E também dessa forma doentia É o que a Pamela Milton parece fazer com seu filho Sebastian Ali no início do episódio 19 agora Não tô falando que a Maggie é igual aos dois Os dois são bem doentes Mas foi bem similar E o trauma que ela tem O medo de perder Fez com que ela tentasse proteger Uma criança zumbi da mesma forma Ela ataca o soldado ali e tudo mais Simplesmente porque o soldado ia matar a criança zumbi Então sim, é a mesma coisa de governador e Pamela Milton Só que o deles é mais elevado ainda O deles é no nível doentio Próximo ponto Próximo segredo do episódio Agora a gente volta As referências sobre CRM A única revelação sobre a designação 2 Pois é Vem justamente desse soldado aqui Nessa cena Sim Aqui quando eles estão fazendo a pressão E o padre Gabriel começa a dar os motivos Pra ele falar Ele revela a única coisa que ele sabe Que também até pros soldados é obscuro O soldado fala São levados pra um lugar muito longe E eles nunca mais são vistos Isso mesmo Partindo disso a gente segue pro próximo ponto segredo do episódio Pra explicar isso Designação 2 não é Alexandria Claramente não é Alexandria Como eu disse Muitos podem ver a cena final E achar que é ali que é o lugar Que as pessoas são levadas E nunca mais são vistas Porque ficam pra sempre lá trabalhando Mas meu querido Commonwealth tem Alexandria nas mãos deles Há pouquíssimo tempo E eles somem com pessoas Desde antes de terem Alexandria A lista que Connie e Kelly recebem É no episódio 11 Semanas Poucas semanas Que eles tinham chegado em Commonwealth E inclusive só foi mostrar Que Commonwealth tomou Alexandria Começou a estender bandeiras E tomar conta da comunidade No final do episódio 16 Ainda não tinha nem escrito Posto avançado 22 Tinha nada E antes disso Eles já sumiam com as pessoas Claramente dá pra confirmar Com 100% de certeza Que Designação 2 Não é Alexandria Temos mais uma coisa além Com toda certeza E o que que pode ser isso? Meu jovem Com tudo que tá se ligando Toda vez eu tenho que falar isso Porque já é coisa demais Eu já perdi a conta Da quantidade de referência Com tudo isso As apostas são cada vez Mais altíssimas Pra ser o CRM Que é o grupo Que eles tem a tal Aliança misteriosa Que fornece coisa pra eles Inclusive Se você for lembrar O trem tava carregando Equipamentos de Commonwealth Pareciam novos Motos novas Um jipe novo Que veio da onde? E inclusive Ia pra onde? Porque a Connie entrou aqui E eles iam levar a Connie Pode ser uma outra comunidade Alguma outra coisa Que eles tem aliança Que não é CRM Pode Mas eu acho que faria Muito pouco sentido Pra esse final da série Ainda mais com os outros indícios Se você for lembrar Vamos seguir pro próximo segredo Próximo detalhe desse episódio Que complementa mais ainda isso O trem foi parado E Commonwealth se ferra Mais ainda Sim Isso tá ficando muito claro Basicamente nesse episódio A gente viu que o trem Não vai andar mais A não ser que eles tenham Outros trens O que eu não acho Eles só se referiram a um Então seja lá da onde Eles pegam o suprimento deles Eles não vão pegar mais Principalmente esses itens militares Que é o que vieram Não vão poder levar mais pessoas Pra esse lugar E aí você pega o outro Fator agravante ainda também Lance Hornsby morreu no episódio 20 E lá no episódio 18 Ele tinha comentado com a Pamela Que ele é fundamental estar vivo Que a Pamela precisa dele Pra certos fatores estabilizadores Que se não tiver ele Esses fatores vão ser um problema O que você acha? Você acha que Commonwealth Tá lascada cada vez mais Ou não tá? É meu rapaz O negócio vai ficando muito feio Esse continua sendo O principal fator Que pode conectar a gente Com o Rick no final Outra coisa também Eu vi umas duas páginas Uma americana Outra brasileira Comentando Eu vi umas três pessoas No meu direct E mais algumas aqui Nos comentários Falando que Designação 2 Poderia muito bem ser Um jeito por cima Ali de falar Que a Cone Vai ser enviada Pro CRM Como um B Que o B Seria a designação 2 A designação 1 Seria um A E que inclusive Faria muito sentido Pra um acordo Que Commonwealth Tem com o CRM Eles enviam pessoas Algumas ali Que eles descartam Tipo a Cone Seria como designação 2 Ou como um B Ela seria útil Inclusive lá no CRM Que a gente sabe Que B é útil Seria útil Porque ela sabe A linguagem de sinais Você parou pra pensar nisso? Pois é E o incrível É que tem tanta gente Que pensa da mesma forma Que eu recebi O mesmo raciocínio De várias pessoas no direct E vi pessoas de páginas Comentando isso No geral Commonwealth manda pessoas E recebe suprimentos Novinhos em folha Será? Será que sim? Será que não? Tá ficando muito bom Pelo menos essa parte Mas é claro Eu quero seguir com um detalhe bônus Pra trazer nesse vídeo A identidade secreta Do diretor Sim De propósito Total De propósito O roteiro esconde A identidade desse cara Mostrando que ele esconde De propósito também Que ele não quer Que ninguém tenha nomes Nem nada ali Por que esconder? Uma coisa que eu preciso Ressaltar É que pra estar naquela posição Ele precisa ser Alguém de confiança Do lado mais obscuro Ali da Pamela Milton O Lance já era muito De confiança da Pamela Milton Mexia com algumas coisas obscuras Mas ele ainda aparecia Em público Como o diretor da comunidade Ele ainda tinha um rostinho bom Agora esse cara Ele é alguém de confiança Da Pamela Milton Pra assuntos totalmente underground Totalmente obscuros Ele nem aparece na comunidade Em tese O pessoal da comunidade Não sabe nem que ele existe E aí a gente não tem algo definido Sobre o que é ele Por isso eu quero trazer Algumas teorias Como por exemplo Que muita gente ouvi comentando Seria ele o outro filho De Pamela Milton O irmão de Sebastian Que não tá lá na comunidade Porque assim No episódio 18 Sebastian comenta com a Max Sobre a questão de liderança Sucessão de liderança Que o certo seria o irmão dele Que é o que a Pamela queria Que ele O Sebastian É apenas o que ainda está aqui Tipo se referindo Que o irmão dele Não tá mais lá Fica parecendo que ele morreu Mas não confirma que ele morreu Como eu falei no próprio vídeo Ou é alguém que não tá presente Na comunidade Tá distante Ou é alguém que morreu Então sim Não dá pra confirmar nada Mas existiria a possibilidade Desse cara aqui Ter o sobrenome Milton Por isso Que ele não revela o seu nome Porque senão até o povo ali Ia conhecer E ele é o irmão mais velho Do Sebastian Que só tá nos assuntos Obscuros da Pamela Tô confirmando isso? Não tô É uma das teorias Escreve aí embaixo O que você acha Quem que é o diretor Fica ligado aqui no canal Pra você não perder nada Já quero avisar Que nesta quinta-feira Tem uns spoilers Do episódio 22 E na sexta Tem spoiler muito louco Sobre o final O finalzão mesmo Que inclusive É uma das coisas Que vocês estão mais esperando Pra eu falar aqui Já adianto Se inscreve Compartilha com os amigos E logo eu tô de volta No mais é isso aí Um abraço Fui Tchau